O que? O que, pá? A Ligra! A Ligra? Aqui, a carro. Obrigado! Estão maravilhosos? Estão maravilhosos! Estou aqui agora em Ericeiras, Portugal. Vamos acompanhar... Vamos acompanhar agora o QS 10.000. Esse evento aqui é bem grande e a estrutura é gigante também. A estrutura é fenomenal. Vamos dar uma olhada. Tem mais posto que sinal de trânsito. Quem é que é mais bonito? Estou brincando. Não sei. Não sei. Não sei. Aqui de cima dá pra ver bem a estrutura aqui do campeonato. Bem organizado, bem limpinho, tudo lindo. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Um diner. O que é ele? Está ali. O que? O que, pá? A Lícra. A Lícra? Aqui. 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 Obrigado. 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 Oi, Gabriel. Valeu, Felipão. Não desce. Explica aqui. Por que o brasileiro não entende o português de Portugal? O português entende o português do Brasil. Não sei bem a razão, mas eu acho que tem a ver com o facto de... A gente tem novela brasileira em Portugal faz 30 anos. Verdade. Então a gente está acostumado a ouvir o brasileiro aqui. Vocês lá no Brasil não estão acostumados a ouvir o brasileiro. O brasileiro aqui fala o termo 30 vezes o quê? Não. Oi, oi. Você vai no Nordeste você escuta muito. Oi, oi. Não. Tem isso. A gente sempre teve aqui novela brasileira. Estamos acostumados. O Vasco é uma lenda do WSL aqui. Filma, pega onda, faz todo mundo. Faz tudo. Tipo em português. Hoje é o dia das finais começando aqui. Medina nas quartas daqui a pouco. E vamos lá. Mais um dia em Ericeiras. Bora! Tchau, tchau. 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 Tchau.